Olá gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Diário da Pesquisa. Hoje aqui nós vamos falar sobre as quatro maiores ciladas que você pode cair ao preparar o seu currículo para o PSU de Minas Gerais. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Clara Aragão, sou especialista na construção de currículo para residência. E esse canal aqui tem o principal objetivo, que é te ajudar a construir um currículo de destaque para a sua residência dos sonhos. Então seja muito bem-vindo aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui abaixo para se inscrever. E se você gostou do tema, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para mim, tudo bem? E hoje nós estamos falando aqui sobre as quatro maiores ciladas que você pode cair ao preparar o currículo para o PSU de Minas Gerais, justamente por quê? Porque nós estamos entrando no aquecimento para o curso gratuito, o currículo para residência. E nesse curso gratuito eu vou te dar o passo a passo que você precisa saber para poder começar a ter um currículo de destaque para a sua residência dos sonhos. Eu vou ser três aulas completamente online, completamente gratuitas. Vai ter uma comunidade para você tirar dúvidas. Vai ter uma comunidade para você receber materiais em PDF. Então vai ser bom demais dar conta, tá bom? Então, olha, clica aqui abaixo para você fazer a sua inscrição e participar desse evento, tudo bem? Gente, e por que eu resolvi falar do PSU de Minas Gerais hoje? Porque ele é um edital que se você for fazer prova em Minas Gerais, ele é o principal edital. Ele é o edital mãe, certo? E o que é que vai acontecer? Esse edital é muito solicitado, é muito requisitado, não só em Minas Gerais, mas em todo o Sudeste e também em todo o Brasil, pessoal. Então é um edital que vocês sempre me pedem lá no Instagram, lá no Direct, para que eu possa estar fazendo análise, estar trazendo assuntos para vocês, tá bom? Então eu estou trazendo aqui para poder estar com vocês e poder estar analisando, tá? Para falar quais são as maiores ciladas que você pode cometer na hora de preparar seu currículo para esse edital. Deixa eu ver aqui se o áudio está bom, se está tudo funcionando. Ótimo, está tudo funcionando aqui, graças a Deus. Bom, eu fiquei falando sozinho um tempinho aqui, mas enfim, já deu tudo certo, bora começar. E muito semelhante, tá? Ao Enari, eu não sei se já chegou a ver, mas o Enari é o Exame Nacional de Residência Médica e ele é um exame igual o nosso novo Enem. Infelizmente, nós temos sim um novo Enem. E aí, o Enari é aplicado no Brasil inteiro, ele é uma prova única. O PSU de Minas Gerais também é uma prova única em que vários hospitais estão dentro dele. E de cara, o que é que nós conseguimos observar nesta prova, tá? Ele é uma prova que de fato tem uma parte objetiva. Então você vai passar primeiro por uma avaliação objetiva, uma prova com questões A, B, C, D e E. E depois você vai passar por uma prova de currículo, por uma análise curricular que vai impactar diretamente na sua aprovação para residência médica, que vai impactar diretamente no quanto você vai se destacar para conquistar a vaga que você tanto quer. E é essencial que você saiba como preparar o seu currículo para participar desse processo seletivo desde o momento que você entrar na faculdade de medicina. E você pode começar a preparar o seu currículo, seja você estar no ciclo clínico, básico, no internato, desde que você saiba a estratégia certa para adotar no período em que você está vivendo hoje, ok? E a preparação do currículo para residência, ela começa já nos primeiros períodos da faculdade de medicina, porque com um bom currículo, ainda no início da faculdade de medicina, você consegue conquistar oportunidades ao longo dela o período inteiro. Então, quando você está no ciclo básico, que você quer ir para o ciclo clínico, você já vai com o arcabouço para conquistar intercâmbio, estágios, iniciação científica, que também vão estar somando no seu currículo. Então, uma coisa está interligada à outra. E o PSU de Minas Gerais, ele é um detalhe super interessante da gente estar avaliando, por quê? Porque ele é um detalhe chato pra caramba. Ele é um detalhe chato que ele tem diversos critérios, que se você não souber muito bem esses critérios, infelizmente você pode estar realizando um artigo, atividade, seja o que for, e não está pontuando no currículo. E não está pontuando no currículo. Então, o que é que acontece? Você vai estar invalidando as atividades que você fez, e comprometendo a sua aprovação, a sua residência dos sonhos. Você precisa entender como é que o edital pontua, quais são as regras do jogo, para que você faça uma monitoria e, de fato, a monitoria pontua. Então, eu vejo muitas pessoas chegando para mim e dizem, claro, eu já tenho quatro artigos publicados, aí me mostra os quatro artigos, nenhum dos quatro artigos pontuam. Eu tinha uma aluna minha que ela chegou para mim, ela era de Brasília. Ela chegou com uma pilha de certificados, e dizem, claro, eu quero só que você organize. Eu digo, tá, tudo bem, vamos sentar, vamos ver o que você realmente precisa tirar daí. Dessa pilha de certificados, nós devemos ter utilizado uns 10, 15, no máximo, os certificados que ela trouxe. Então, assim, é algo que você precisa ter extrema atenção. E a principal cilada, a primeira cilada das quatro, que eu vou trazer para você aqui, que as pessoas que estão preparando o currículo para o PSU de Minas Gerais, cometem, é a cilada de preparação das documentações para enviar. Então, como eu falei para você, o edital do PSU de Minas Gerais, ele é um edital criterioso. E um dos critérios que ele solicita para envio da documentação é justamente a autenticação em cartório de algumas cópias de certificados e histórico escolar. Mas não só a autenticação, ele pede que você grife algumas palavras, ele pede que você destaque alguns trechos. E se você envia esse documento do formato errado, obviamente, o evento vai burlar esse seu certificado, por mais que você mereça essa pontuação. Um ponto interessante da gente falar do envio dessa documentação aqui é que o envio da documentação do PSU de Minas Gerais, ele é em um formulário online muito semelhante ao Enari. E isso significa que você não precisa ter o currículo LATES pronto para preparar e participar do PSU de Minas Gerais. Então, o currículo LATES, ele é um padrão nacional utilizado, você vai precisar dele para a sua faculdade. Mas, cara, eu preciso urgentemente atualizar o meu currículo LATES para participar do PSU de Minas Gerais? Não, ele tem um formulário online, assim como o Enari, e você vai subir os documentos nesse formulário online, ok? Então, sempre antes de subir os documentos, faça a verificação se o documento está emitido no formato correto. E para poder exemplificar para vocês um exemplo de como você deve subir o seu certificado, eu vou estar usando aqui como exemplo o certificado de projeto de extensão, certo? Então, aqui no projeto de extensão, e detalhe, esse é o item 3B, ele é um projeto de extensão não relacionado à liga acadêmica. Então, por mais que sua liga acadêmica seja submetida como projeto de extensão na sua faculdade, ela não vai pontuar como projeto de extensão nesse edital aqui, ok? Então, ele separa essa pontuação. E como é que ele impede que esteja descrito o certificado? Então, ele deixa aqui, ó, o certificado de comprovação do projeto de extensão devem ser em papel timbrado da instituição de origem do candidato e deverão conter os seguintes itens. Esse ponto aqui eu queria ressaltar que é extremamente importante para quem está no início da faculdade ainda. e quem também está ao longo, mas principalmente quem está no início, porque você vai participar das atividades, ok? Você vai participar das atividades e logo após você concluir, você vai receber um certificado, correto? Correto, ok. Até aqui tudo bem. Então, o que acontece? Acontece que é mais fácil você corrigir um certificado que foi emitido errado no início do que depois que você já passou. Se você está assistindo a essa live e já passou o seu tempo, corre para corrigir ou pede uma declaração da sua faculdade com as informações que estão faltantes. Mas, você que está dentro da faculdade, presta muita atenção. A sua faculdade, ela pode emitir certificado no formato errado e, talvez, nem esteja errado, mas esteja com informações faltantes para os editais que são objetivos seus na sua profissão como médico. Então, aqui no edital do PSU Minas Gerais, ele tem uma solicitação muito clara. Certificados de comprovação de projeto de extensão em papel timbrado, ou seja, deve ter a marca da sua universidade, deve ter a logomarca da sua universidade, deve ter o branding da sua universidade, que é basicamente as cores de marketing que você usa, né? A cara da sua faculdade. Então, não pode ser só uma declaração preto e branco, tem que ter lá o papel timbrado da instituição de origem. Instituição de origem é algo muito importante da gente estar citando aqui, ou seja, a instituição que você se formou, a instituição que você veio para a residência. Clara, eu fiz projeto de extensão em outra faculdade, não vai pontuar. Aqui é somente certificados emitidos da sua faculdade de origem. Ele pede que você destaque com caneta marca texto. O que é claro? Ele pede que destaque com caneta marca texto o nome do candidato, ele pede que destaque a assinatura e identificação da autoridade responsável ou do seu representante oficial, o nome do projeto, a descrição das atividades realizadas e a função do candidato no projeto. No D, você vai descrever o projeto de realização com datas específicas de início e término. Detalhe, é específico, não pode ser só período. Então, ah, 2021.1, 2022.2. Os certificados, às vezes, são emitidos nesse formato. Não é que isso aqui é errado. É um critério que o edital do PSG, ele pede que tenha data de início e data de término. Ele é muito expressivo nisso. Então, ah, claro, minha faculdade emitiu o certificado de 2022.2. Eita, meu Deus, vou começar a brigar com a faculdade agora por causa disso, porque, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Calma, diversas faculdades emitem 2022.2. Tá tudo bem. Pra quem é participado do PSG, isso é um problema, porque ele pede data específica de início e término. Ele pede a descrição da carga horária. Isso aqui é obrigatório todo certificado. Então, tem que ter. É obrigatório. Então, se você está participando hoje e você quer fazer residência médica em Minas Gerais, toma muito cuidado com todos esses critérios se eles estão presentes no seu certificado. Seu nome completo, porque, pasmem, sim, a faculdade pode emitir um certificado no formato com seu nome incompleto ou, então, o seu nome do meio abreviado. A assinatura de autoridade responsável, ou seja, não é do seu professor, não é do seu orientador, é da faculdade administrativa. Nome do projeto, ok? Então, tem que estar descrito o nome do projeto e a função que você desempenhou e as atividades realizadas. D, período do projeto com data específica de início e término e é descrição da carga horária. E isso é tudo que o edital do PSU Minas Gerais, ele pede que tenha em um certificado, ok? Para projeto de extensão não relacionado à liga acadêmica. Só que essa acaba sendo a maior cilada que as pessoas cometem. Por quê? É a cilada de não preparei o meu certificado para enviar e sobe o certificado de toda forma. E assim, eu entendo que você sobe o certificado de toda forma, porque a faculdade, ela não orienta, ela não nos ajuda a desenvolver um bom currículo, ela não contribui para que você, de fato, entenda o passo a passo para montar um bom currículo. Ela não ajuda, ela não contribui, infelizmente, porque não tem nenhuma aula. O certificado para o PSU Minas Gerais deve ser emitido assim. Eu entendo se você subir o seu certificado da faculdade desse formato, eu entendo. Mas você está assistindo aqui, você está no diário da pesquisa. Então, cuidado. Não faça isso. Pera aí, encha os pré-requisitos do edital. Principalmente o PSU Minas Gerais, porque ele é muito chato. Você pode chamar ele de chato junto comigo, depois você vai comentar aqui abaixo o que você achou desse edital. Você vai abrir, vai fulear, depois você vai comentar aqui abaixo o que você achou. Mas ele é chatinho para pontuar mesmo, tá bom? E assim, uma coisa que a gente pode até levantar para a discussão é Cara, por que ele é tão chato para pontuar? Porque ele tem tantos critérios. E de fato, eu até defendo que ele tenha realmente muitos critérios, porque o currículo é muito decisivo na aprovação. Então, você não pode permitir com que qualquer atividade, ela seja aceita. Qualquer atividade que às vezes nem foi realizada, ela seja aceita. E outra coisa também que a gente tem que discutir é que é um processo seletivo extremamente concorrido. E que qualquer pessoa, ela pode tentar burlar esse processo seletivo, de alguma forma, seja emitindo um certificado errado. Gente, o pessoal cumpre a vaga em medicina, vai ali em uma residência médica. Então, o que for, para tentar burlar aquele processo seletivo, ele vai querer fazer. Obviamente, pessoas que não são éticas. É muito importante a gente frisar isso, né? Pessoas que não são éticas, que estão buscando atalhos, e não, de fato, o percurso certo. Então, como proteção, você só vai aceitar no seu processo seletivo certificados que são válidos. Acorda comigo que isso é algo completamente válido também? Então, por isso que ele é tão criterioso para estar aceitando os certificados, para estar pontuando. Porque o currículo é decisivo na aprovação. E não dá para você estar brincando aqui com qualquer certificado emitido. Um certificado que, muitas vezes, você conversou com o professor ali, e aquele professor fez, ah, tudo bem, vou te dar um certificado aí que você nem fez. Então, isso é um problema. Certo? Ah, essa é a primeira cilada. A cilada, de fato, do currículo, né? De você não conseguir desenvolver, e você ter todos esses pontos. Do certificado, a emissão do certificado é errada durante a faculdade de medicina. E nós caímos aqui no nosso, a segunda maior cilada, que é a cilada com relação à monitoria. Então, você foi lá para a sua faculdade de medicina, fez uma monitoria de anatomia, de fisiologia, de endócrino, e pegou o certificado. Você todo orgulhoso agora, olha para o seu certificado e fala, finalmente vou pontuar na residência médica. Só que o que acontece? Não pontua. E por que, cara, não pontua? Não pontua pelo simples fato de que a monitoria não preencheu os pré-requisitos solicitados para o PSU de Minas Gerais. Então, quais são os pré-requisitos que a monitoria pede? E detalhe, aqui no PSU de Minas Gerais tem um ponto interessante sobre a monitoria. E aí, cuidado para você não cair nessa cilada. Enari, você precisa fazer mais de três monitorias para pontuar o critério total. USP do mesmo jeito, SESP do mesmo jeito, SUSP do mesmo jeito, só que aqui você basta fazer uma monitoria para pontuar o critério total. Então, não precisa fazer diversas monitorias. Uma monitoria já basta. E ele está pontuando monitoria como? Ele pontua monitoria ou programa de iniciação à docência após aprovação em processo seletivo por um semestre letivo, carga horária mínima de 80 horas por 5 horas semanais. E muitas vezes, a monitoria que é oferecida na sua faculdade, ela tem menos de 80 horas. Principalmente agora, depois da pandemia, teve todo aquele trâmite das faculdades se ajustarem. Depois coloca aqui se a sua faculdade passou por esse período de ajuste e que o semestre eram três meses. E aí, muitas pessoas fizeram monitoria durante três meses. A carga horária menor. Então, essa monitoria que foi realizada com menos de um semestre letivo e com a carga horária menor, não vai pontuar no PSU de Minas Gerais. Então, a maior cilada aqui é você se inscrever para participar de monitorias que, um, não preenchem a carga horária, dois, não preenchem o tempo, e três, e essa é a pior, não fazem parte do seu histórico escolar. Então, aqui, no PSU de Minas Gerais, ele deixa um critério muito claro que, para pontuar a monitoria, item 3C, para pontuar a monitoria, ele pede que tenha a descrição da disciplina no certificado, que essa descrição, ela deve, obrigatoriamente, fazer parte do histórico escolar. Então, dentro da faculdade de medicina, você tem a oportunidade de dar monitoria de outras coisas. Então, você pode dar monitoria de primeiros socorros, de plataformas digitais, até mesmo, algumas faculdades liberam oportunidades para fazer monitoria de currículo látis, só que isso é uma matéria que precisa estar no seu histórico escolar. Precisa estar no seu histórico escolar. Se não tiver, não vai pontuar. Tá bom? Tudo bem. Por que, Clara? Porque é um critério do edital. Infelizmente. Isso, ninguém aparece para te falar. Você só divulga a lista de monitoria na sua faculdade e aparece lá e você vai, vou botar plataforma digital e primeiro socorros, porque é o que vai dar menos concorrência. Você vai e passa, faz a monitoria super orgulhoso, cumpre com o seu objetivo, só que o que acontece? Eita caramba, o que é que acontece? Acontece que se não for matéria do histórico escolar não vai pontuar. E essa é uma cilada muito grande que as pessoas cometem, infelizmente. Ok? Então, a segunda cilada é referente à monitoria. A terceira cilada que as pessoas cometem com relação ao edital do PSU de Minas Gerais é referente aos estágios extracurriculares. Então, o que acontece muito, você foi acompanhar um médico nas férias e pede uma declaração deste médico como estágio. E aí? Você é válido ou não é? Coloca aqui abaixo nos comentários. Você é válido ou não é? bom. Não. Ok? Infelizmente, não é. E eu queria aproveitar essa deixa aqui que eu pedi você colocar nos comentários. Queria lembrar que se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no like. Clica no se inscrever e também, por favor, clica no like se você está gostando dessa análise de conteúdo aqui. Tá bom? Então, só para abrir aqui ou abrir o parêntese para poder não perder a oportunidade de pedir isso a você. tá? Mas com relação ao estágio essa é uma grande cilada que as pessoas cometem. E o estágio extracurricular cara, como é que eu faço para ele poder pontuar então se eu não posso pedir uma declaração para o meu professor? Olha aqui o critério para ele aceitar estágio. Então, primeiro, são estágios extracurriculares práticos. Extracurricular. Se você for fazer internato no Einstein, na USP, você pega uma declaração que você fez internato lá, ali é um estágio curricular, então já está subentendido na faculdade de medicina que você vai fazer o internato. Você tem dentro do internato um estágio eletivo. Isso é um estágio obrigatório. Estágio extracurricular é tudo aquilo que não está previsto na sua grade, não está previsto no seu histórico escolar. Então, vai pontuar estágios extracurriculares práticos em instituições de assistência à saúde com suporte propedeutico que possuem residência ou que seja o principal campo de estágio de um programa de residência médica ou você fez estágio no SAMU ou hemocentros estaduais não integrantes das disciplinas do histórico escolar. Então, ele vai pontuar estágios realizados em hospitais que tenham residência médica. Certo? Ou você fez no SAMU ou você fez em um hemocentro estadual. Parte legal aqui é que ele não pede que seja filiado à sua faculdade, então você pode buscar opções por fora, mas ele tem esse pré-requisito. só que além desse pré-requisito ele tem um pré-requisito de tempo e o tempo é um estágio com duração mínima de seis meses consecutivos. Então, não é ah, eu fui um mês aí depois deixei de lado e fui não só no outro ano, não. São seis meses consecutivos, meu povo, consecutivo, com carga horária mínima de 180 horas ou dois estágios de três meses com carga horária mínima de 90 horas para cada um deles. E detalhe, no PSU nas Gerais ele tem muito isso aqui, ó, não podendo ser períodos concomitantes. Então, existem atividades que você não pode fazer ao mesmo tempo. Estágio, você não pode fazer dois estágios ao mesmo tempo. Ou você faz um de seis meses ou você faz um de três meses e depois mais um de três meses. Esse detalhe está cheio de coisas que você não pode fazer ao mesmo tempo. Você tem que tomar cuidado, porque se você mandar os certificados e ele notar que um período bate com o outro, inclusive eu acho que é por isso que eles pedem as datas, ele vai cortar o seu barato e não vai pontuar. E você precisa ter extrema atenção nisso aqui. Mas do estágio, o principal cilado que as pessoas cometem é fazem estágio ou em hospitais que não têm residência ou fazem estágio com os médicos e solicitam a declaração ao médico. Então, isso aí, infelizmente, barra o seu currículo e você não vai ter essa pontuação, que é uma pontuação, diga-se de passagem, bem importante para esse edital aqui. Então, a terceira maior cilada é uma cilada referente à realização de práticas, à realização de estágios dentro da área da medicina. Então, quando a sua faculdade abrir um edital para você fazer estágio em um hospital, para fazer estágio no SAMU, eu acho difícil a faculdade abrir estágio, infelizmente. Para você conseguir um estágio no SAMU, você pode entrar em contato com o núcleo de ensino do SAMU. Então, vez ou outra, eles podem abrir uma oportunidade para estagiários, ok? Mas, Hemocentros e também da sua faculdade sempre verifica a disponibilidade para receber estudantes, mas principalmente a sua faculdade verifica se não é edital, se naquele hospital você tem a residência médica, ok? Agora, como é que eu faço para verificar isso? Você pode entrar no site da universidade ou você pode entrar no site do hospital que tem aquele processo seletivo de residência médica, bota no Google residência médica em tal hospital, aí você consegue encontrar se tem algo que pode soar legal para você, algo que pode soar como esperançoso para você fazer parte disso, ok? Então, todos esses critérios são extremamente importantes para você estar pontuando no PSU de Minas Gerais. E, gente, muito, muito, muito importante, se você estiver ficando com alguma dúvida, Jennifer colocou aqui, Jennifer, se você estiver ficando com alguma dúvida sobre esse assunto aqui, por favor, coloca aqui abaixo também que eu vou ter o maior prazer de te responder. Mas só não vá embora para casa com dúvida. E nós vamos passar para a quarta maior cilada que as pessoas cometem na hora de preparar o currículo para o PSU de Minas Gerais. Cara, eita, o que é que será essa quarta maior cilada que as pessoas cometem? E essa quarta maior cilada ela está relacionada com o vício que você tem dentro do seu coração. Com o vício, sabe de quê? De se inscrever em todo evento que aparece na sua frente. Todo evento, você se inscreve, aí, além de se inscrever para participar, você quer, faz o check-in no evento, deixa o computador rodando o evento e nunca mais olha. Isso não acontece. Você se inscreve para participar, aí, entra no check-in no congresso online e vai fazer qualquer outra coisa e deixa o seu computador rodando, volta só para marcar a presença, só para pegar o certificado. Será que isso vale a pena? Olha, seja bem sincero, coloca aqui nos comentários, será que você já fez isso? Bom, gente, todo mundo já fez isso uma vez na vida, vou até confessar para vocês aqui, mas você só faz isso a partir do momento em que você não sabe a importância que aquilo tem para o currículo. E digo já para vocês, se você não souber filtrar muito bem os eventos, você está só produzindo lixo na sua casa de certificado e não está pontuando na residência. Então, a quarta maior cilada que as pessoas cometem ao preparar o currículo para o PSU Minas Gerais é achar que todo evento que está participando pontua para a residência, quando, na verdade, não, somente eventos específicos vão estar contribuindo na sua pontuação deste currículo. E aqui, separamos para você o item 6, item 6C, em que você vai ter aqui o item relacionado ao evento, ele tem uma participação, ele tem uma pontuação para organizador, para palestrante e para quem vai só como ouvinte, tá? E aqui ele separa duas participações como ouvinte em congressos estaduais ou nacionais organizados por sociedades de especialidades médicas ou entidades médicas de classe em eventos científicos não relacionados a ligas acadêmicas. Eita, que aí vem... Então, olha, o certificado da sua faculdade, o congresso realizado na sua faculdade, ele não pontua no PSU do NGK. Ok? Aquele certificado que é emitido de uma palestra não pontua aqui. Aquele simpósio que você fez não pontua aqui. Aquele workshop que você fez não pontua aqui. Isso apontua? congressos médicos e estaduais nacionais. E não é qualquer evento. É organizado por sociedades de especialidades médicas. Ou seja, a Sociedade Brasileira de Pediatria organizou, a Sociedade Brasileira de Cardiologia organizou, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E ponto interessante aqui, não relacionados a ligas acadêmicas. Durante a nossa graduação, continuamente, gente, e é continuamente mesmo, nós somos bombardeados com eventos promovidos por ligas acadêmicas. Bombardeado pra caramba! E aí, o que acontece? Você se inscreve e pede o certificado. Nesse certificado, vem emitido da seguinte forma, assina o presidente e o secretário. Só que, gente, isso não tem validade nenhuma. A sua faculdade que tem que reconhecer aquele evento como o dela. Então, tem que ser certificado e emitido pela sua faculdade, não pela sua liga acadêmica. Esse é o primeiro ponto. E eventos estudantes não vão pontuar na maioria dos editais. Principalmente aqui no PSU de Ana Gerais, que já é um detal chatinho de nascença. Imagina nos outros editais de residência médica. Então, você precisa tomar muito cuidado com esse critério. E eu sei que deve ter surgido uma pergunta na sua cabeça. Claro, será que eu só preciso participar ou publicar trabalhos em eventos da minha especialidade que eu vou escolher? Então, ah, se eu vou fazer pediatria, eu só posso participar de congressos de pediatria. Eu vou fazer cirurgia, eu só posso publicar artigos de cirurgia. Eu só posso participar de eventos de cirurgia. Olha, tira isso do seu coração. Tira isso do seu coração com todas as forças. Por favor, respira fundo. Você não precisa definir sua especialidade no início da faculdade de medicina. Poxa vida! Nós nos formamos na faculdade de medicina para serem médicos generalistas. Então, não faz o menor sentido você começar a se especializar logo agora. a liga acadêmica ela não tem essa função. Inclusive, um dos lembradores da Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina é esse. Nós não promovemos a especialidade precoce, a especialização precoce dos estudantes de medicina. Quando você vai ler as regras da Ablan, ela deixa isso muito claro. Que a liga acadêmica ela não tem o intuito de especializar precoce. Porque tem gente que diz, ah, você é psiquiatra, então eu não preciso saber nada de cirurgia. Não faz o menor sentido isso. Precisa saber de tudo porque você não vai ser psiquiatra quando você se formar. Você vai ser médico generalista. Esse é um ponto portão da gente frisar. Então, quando você abre o Enari, o Enari ele não tem lá aço, pontua o artigo científico na especialidade que você escolhe. Não! Ele pontua se você publicou o artigo científico e isso que vale a pena. É isso que vai contar. Ele pontua se você tem um artigo científico publicado, válido. Vai ser o Minas Gerais do mesmo jeito. evento aqui do mesmo jeito. Ele pontua qualquer congresso médico que você participar. Organizado por uma sociedade de classe médica. Então, não precisa definir sua especialidade agora. Você não precisa definir sua especialidade agora. O que você precisa? Saber os critérios do Edital. Gente, olha, eu trouxe aqui quatro maiores ciladas que as pessoas cometem. A primeira cilada foi com relação ao preparo da documentação proposta de Unas Gerais. A segunda foi com relação à carga horária da monitoria que você realizou. A terceira foi com relação aos estágios. E a quarta foi com relação aos eventos científicos. Quatro maiores ciladas. Cara, existem mais ciladas? Existem. Se você quer saber quais são os maiores erros e você quer saber de fato, nem os maiores erros, mas como começar a dar o passo certo? Como começar a construir o seu currículo do jeito certo? Participa do curso gratuito currículo para a residência. Nesse curso gratuito eu vou te dar todo o passo a passo. Eu vou te dar todo o caminho que você precisa percorrer para ter um currículo de destaque para a sua residência dos sonhos. Então, olha, vão ser três aulas gratuitas ao vivo. Perdão. Vão ser três aulas gratuitas disponíveis em uma plataforma para você assistir. O disponível PDF. Vai ter uma comunidade para resolver suas dúvidas. Tudo isso para você de forma gratuita. Então, essa é a última oportunidade que eu estou liberando em 2022 para você ter um currículo de destaque. Tá bom? Então, não perde essa chance. Não perde porque ela vai ser extremamente valiosa para você. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado você até aqui. Se você tiver ficado com qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de te responder. Tá bom? Vou ter o maior prazer de solucionar a sua dúvida. Peço para você deixar o like. Não se esqueça. Deixar o like para mim é muito importante. se você tiver algum tema também que você queira que eu traga aqui em vídeo, por favor, também, coloca aqui nos comentários. Tá bom? Então, finalizamos a live de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo na nossa próxima aula. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.